Jean Xera, aos 10 anos, craque do Santos. 9, 10, 11 anos, era capa da Veja. Ouviu que era mercenário. Voltar e jogar futebol não pela parte financeira. E tinha problemas com o pai. O pai errou, eu errei, o Santos errou. Que era muito marketing. Eu cheguei a inaugurar mais de 50 escolinhas no meu Deus da Vila. Ele nunca tinha contado a própria versão. Tem muita coisa aí que ninguém sabe também, que eu nunca falei. Conheça a verdadeira história e o futuro de Jean Xera. Chegamos na casa da antiga maior promessa da base do Santos. Ganhava 10 mil reais com 11 anos de idade. Jean Xera. Como ele está hoje em dia? Estou comemorando junto com ele, ele fazendo novo. Seria? Em que Copa, Jean? 2014. Ai, meu garoto! Moleque, que da hora de conhecer, pô. Quem é isso, pô? Meu prazer é tudo meu. Cheguei de sua casa. Mostra, mostra pra mim aí. Os troféus de futebol e vôlei. O que está fazendo hoje em dia? Estou treinando, estou vendo se eu consigo voltar a jogar futebol ainda. Estou dando uma treinadinha. Fiz 20 dias de pré-temporada lá no Simop Futebol Clube. Chegamos na Arena SP, dia de treino hoje com o Jean. Será que ele vai aguentar o treino? Não. Meus investimentos lá no Mato Grosso, né? Que é mesmo, você é empreendedor, moleque. Fazendeiro, né? Vocês estão cuidando bem do meu menino? Ele se cuidou só, né? Meu pai, na verdade, conseguiu investir o dinheiro que eu ganhei no futebol, né? Então a gente mexe com o boi lá, né? Compre e venda de gado, essas coisas. Lá a gente mexe com gado. Aqui tem mais as coisinhas do futebol e... Esse troféuzinho que eu já ganhei jogando aqui. É bom o futebol e mamu? Cara, dá pra enganar, né? Deixa eu ir a peitadinha, como que é aqui, ó. Descemo. Descemo, né? Quer moleza? Mastiga a água. É da hora isso daí. Tipo, que vocês guardaram dinheiro também, porque... Você falou que eu só ganhei dinheiro muito cedo, pô. Dez anos de idade. Contrato até 2011 com o Santos. Salário, 10 mil reais por mês. Deu pra ganhar um dinheirinho. Deu pra investir. Graças a Deus, meu pai soube investir bem. Meu filho de seis anos também, né? O que você viu ontem à noite? A gente tem que ser consciente um pouco e... Guardar, né? Guardar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você faz esses exercícios todo dia, esse treino? Claro, todo dia. Com bola é fácil, agora eu quero ver agora. Com bola é fácil. O famoso peito de almofada. Estreira o corpo, sobe e abraça as pernas. 20. Ah, solta o ar lá em cima. 20. E acelera. Não, não abafa não. Não abafa não. Vamos aí, pelo amor de Deus, velho. Deixa eu ver mais dentro da tua casa. A geladeirinha é de leite, tá? Quanto tempo você não joga bola, não tá no time? Lá pra Sinop, fiz a pré-temporada lá. E vi, cara, que ainda dá. Ainda dá. Você não deve sair bater na bola. A batida na bola, ainda não perdeu não. É lógico. Prodígios. Do filho que banca a família ao... Chega ali. Ô, louco! Que isso? Agacha com uma perna só, olhando pra frente. Só. Desce bem. São oito pês. Oito toco do lado. Isso é lógico. Perder um pês, entrar em forma, pegar de novo aquela agilidade. Os reflexos. Mas isso acho que um, dois meizinhos você já consegue voltar, né? A cervejinha dela, tá? Que eu parei de beber. É o mistério dela. Isso daqui com o jogador de futebol, o que ajuda? Tudo. É a base principal. Isso daqui é onde não existe lesão. Então é a base e é isso. Treinamento sem a bola, tá? A bola, depois vem o talento. Vem quem joga desde criança, o dom. Mas aqui é o principal. E que ainda dá, cara. Ainda dá tempo, eu acho. Tô com 27 ainda. Dá pra jogar mais um pouco, hein? Olha a tua varanda. Você mora na frente do CT de São Paulo. Eu vejo os caras treinando direto ali, cara. Salto oito, descansa, salto oito. Você bate uma saudade assim ou não? Você fala, pô, cara, bate, viu? Eles estavam treinando ali, aí os caras foram bater falta. E eu bati a falta, né? Treinava muito a falta, muita. Pessoal, velho, sai do aberto. Não dá pra ver quem era, porque fica meio longe. Os caras começaram a bater falta. Eu juro pra você, velho. Os caras começaram umas 15 bolas ali. Nenhuma no gol. Caio, tô louco, pulando na caixa. Braço. É, é muito louco. Você começou a jogar bola, você falou com oito anos, parceiro. Oito anos de idade. Tipo, não é que você começou com oito anos normal, não. Não é que você começou com oito anos e todos falavam, Ah, Jean xerra, Jean xerra. Neymar, como é que foi vencer o Jean nesse desafio? O Jean é um cara fraco, né? Já falei pra ele desde o começo que ia ganhar o jogo. E a vitória foi concretizada, 9x4 pra mim. Você entendia alguma coisa ou só ia? Com seis. Seis quilinhos. Só de perder o quilinho. Aí, ó. Não, sem traidade também, né, velho? Sinceramente, eu só ia, assim. Lógico, entendi que eu tava no Santos, obviamente, que eu tava treinando, eu queria ser jogador. Forte, agora com um try-ban. Dois. Hein? Então, essa rotação deixa o tronco forte pra ocasiões de futebol. Muita mudança de direção, trombada, mudança de direção. Minha cabeça sempre foi boa. Uma coisa que eu posso, assim, afirmar é que eu não virei jogador profissional por causa da minha cabeça. Não, não foi por isso. Foi por outros motivos. A gente chamou gente boa, essa cabeça foi sempre boa. É, nunca, nada surgiu pra cabeça, nada... Não fiz nada de nosso, o Jean fez aquilo, nada. Do pé, arremessa. Quando já sai o lateral, o outro já vai tá lá. Vai, sai, vamos, vamos. Era tudo muito midiático, era tudo muito doido. Pra uma criança de 10 anos, assim, tipo, era globo. Jean, 10 anos, 10 mil reais de salário. Ele segue as pedaladas de Robinho. Ele é até meio complicado de falar. O C ficou famoso, pô. Ele aconteceu muito cedo. Muito cedo. Então, é difícil porque a pressão era muito grande, muito, muito. O mundo queria ele, todo mundo queria, queria, queria. Então, foi uma situação muito pesada. Não era o time do Santos, era o time do Jean. Eu só poderia ter tido um cuidado maior em relação a isso. Era muito exposto, era muita entrevista. Eu tinha 9, 10, 11 anos. Era capa da Veja. Eu tirando foto de terno dentro do vestiário da vida pra Veja, com 10, 11 anos. Quantos meninos de 13 anos fazem uma sessão de fotos para uma revista? Aê, cara, é isso. Fazer uma série, um, tá ótimo. Lógico, na época eu não entendia muito bem. Mas a pressão era muito grande por trás depois, sabe? Que tem que dar certo, que tem que treinar bem, que tem que jogar bem, que tem que virar. O Neymar não passou o que ele passou na base. É, o Cassiolinha, obrigado. Muita sorte pra vocês, tá? Valeu? Obrigado, hein. Obrigado. Valeu, até a próxima. Tchau, tá bom. Pô, cheguei a inaugurar mais de 50 Escolinhas Meninos da Vila, pelo interior de São Paulo. Saí de carro com o pessoal do Santos, pá, ia lá, inaugurava. Eu, baleião e baleinha, os mascotes. Ele recebe em seu nome uma unidade do Santos aqui na cidade de Sinop. Já ficou muito satisfeito e honrado com essa homenagem prestada a ele. Inaugurava e tal, falava uma coisinha ou outra, pá, voltava pra Santos. Tinha dia que, pô, eu ia inaugurar e voltava pra jogar aqui direto. Que tinha jogo, campeonato paulista da base. Então, pô, você imagina, um moleque de 12 anos, 11 anos. Então, tipo assim, era puxado, era pesado. E aí que eu acho que poderia ter tido um cuidado maior, sabe? Pô, calma, deixa o menino se divertir aí, deixa ele jogar, deixa ele... Mas, enfim, igual eu falei, né? Aconteceu, foi, não me arrependo de nada. Sou muito grato por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi. É, parte da... É uma coisa que eu venho fazendo tem uns dois anos já, que é o futebol ali. Fundamentozinho. Se dê aula também. Se dê aula. Tem até verde e chapa de leite. Volta de costas lá, volta de costas. Boa, volta de costas. Acho que, às vezes, uma outra pessoa no meu lugar, por ter se frustrado, por ele ter acontecido coisa pior, sabe? Depois, por ele ter se perdido por aí e tal. Mano, graças a Deus, tô bem. Tô feliz, tô bem. Vida que segue. Boa, o problema é mais difícil. Vai! Uf! Já deu, já. Tô liberado, obrigado. Stake.com, a sua melhor aposta. Tá aqui. Paga na hora. Paga bem. As melhores horas do mercado. Perdi minha aposta. Não tem problema. Stake.com, encobre a sua primeira aposta. Perdeu, não tem problema. Stake.com vai te devolver tudo. A melhor aposta sua que você pode fazer, tá aqui. A melhor casa de apostas do mundo. É do Drake, é do Everton, é do Watchmen, é do UFC. É de todo mundo. E é minha também. Você sabe que você pode confiar. Stake.com. Tamo junto. Quando você dá entrevista a essas coisas assim? Enche o saco, tipo as pessoas perguntarem do passado essas coisas ou não? Pra você é de boa. Pra mim é de boa. Aconteceu muita coisa, muita coisa. E tem muita coisa ainda que ninguém sabe também, que eu nunca falei. Segura a bandeja de chopper aqui. Cada mão que você soltar também devem... Ah, sou alô do chopper e não solta. Ó, muita gente não sabe. Na Grécia eu fiquei seis meses. Não recebi nem um mês. No sexto mês o presidente entrou dentro do vestiário. Eu falei, Jean, é o seguinte, o cara falou que o time faliu. A gente pode ir embora. Não tem mais o que fazer. Eu fui pro hotel, a gente mandava no hotel, né? Eu e esse italiano. Cheguei no hotel, porta inferior do hotel fechada. Desce o cara do hotel, falou, ó, o clube não pagou a estadia de vocês. Enquanto não pagava, vocês não vão entrar. Minhas coisas ficam lá em cima, ó. Mala, passaporte, tudo. Fui lá no banco, pegou dinheiro. Eu levei no hotel, subi, peguei minhas coisas e fui embora. Outro na passagem e fui embora. Fui lá, mano. A bola chegava, jogou pra cima. Fazer força só aqui? Na perna. Só aqui, ó. Quando eu fui pra Itália também, quando eu saí do Santos, saí do Santos com 16 anos, né? Saí numa briga que teve lá com meu pai, com o presidente. Tava tudo certo pra assinar o contrato profissional. Em cima da hora, surgiu a proposta da Itália. Que muita gente fala também que meu pai fez isso de nada e tal, não sei o que. Mas, pô, na época, cara, vamos pensar na cabeça do meu pai. Não teve estudo. Teve, sei lá, só até a quinta série. Aí o Santos te oferece... Impótese, tá? Botar um valor nada a ver. O Santos te oferece 10 mil por mês pra você renovar o seu contrato profissional. Aí chega o Gênero, a Itália te oferece 20 mil euros por mês. Mais do triplo, na época. E uma luva na mão ainda. Um dinheiro muito alto. Ele falou, Gênero, vamos pra lá, vamos fazer o nosso pé de meia. Aí se acontecer alguma coisa ou não, cara, a gente tá tranquilo já. Aí vai depender só de você, jogando. Mas a nossa vida financeira tá resolvida. O Gênero, não é falar que o Gênero quer ir pra Europa hoje. Importante ou não, é ir pra Europa que vai ver se vai ser bom ou se vai ser ruim. Aí, que beleza. Isso funciona. Pô, saí do interior do Mato Grosso, na cidade com 7 mil habitantes. Pô, achando que meu pai não teve espulho, não teve nada. Ele foi, achando que aquilo lá ia ser o melhor. E aí, aceitou e eu fui. E realmente, cara, a gente chegou lá, casa de dois andares, na beira da praia. A gente falou assim, aqui a casa ali é a praia. Dois andares. Uma Q3, na garagem, pro meu pai levar pro treino. Piscina com trampolim. Casa de dois andares. Essa é a vida de Gian Schera, um jogador de apenas 16 anos, na Itália. Vai em cima. Aí. Vai. Ótimo. Busca. Buscou. Não, não, não. Buscou. É, agora, é, agora. É. Busca. Busca. Você viu muita gente falando do teu pai, do teu pai, tipo, as pessoas não sabem. O teu pai fez só até uma quinta série, as pessoas não sabem a história da tua família, entendeu? Falaram muito. O que você sente pelo teu pai hoje, assim? Vai, lá em cima. Tá gostado? Tudo isso que aconteceu. Meu pai, ele errou em alguns momentos, sim. Errou. Errou, assim, por não ter pego alguém, talvez, um empresário, pra tomar algumas decisões, né, porque ele agiu muito com os sentimentos de pai, que é sempre o melhor. Então, ele procurava sempre o melhor. Brigou com o diretor ou outro, com o treinador ou outro, em que a pessoa fala, brigou. Mas, assim, errou. Eu também, assim como eu errei em alguns momentos, assim como eu acho que o Santos errou em alguns momentos, de não ter me blindado um pouco, era muita exposição, muita matéria, matéria, mídia, não sei o que, poderia ter me blindado um pouco. Eu acho que, assim, todo mundo teve sua parcela de culpa. Meu pai errou, eu errei, o Santos errou. Cara, e as coisas aconteceram da forma que tinha pra acontecer. Tudo isso pro meu pai, cara, é meu pai. Você é meu pai o resto da vida, eu amo ele. Assim, quando eu sei que ele me ama, e é isso, a vida é que segue. Pouco, mas ele se dedica a jogar futebol porque ele quer, não que nós força, mas quer que ele seja. Eu acho que, assim, por um motivo, as coisas não acontecem por acaso, cara. Talvez não deu certo, porque não era pra dar naquele momento. Quem sabe daqui dois, três meses eu não tô aí jogando de novo e era pra ser agora. Foi a tua escolha agora, né, querer voltar. Porque você não... Igual a gente falou aqui antes, financeiramente você não precisa. Chegou o momento da tua vida com 27 anos, você falou, pô, agora eu quero ir. Da hora você ser dono da tua decisão, da tua vida hoje? Se ele quiser jogar hoje é cabeça, técnica ele tem. Só entrar em forma legalzinha, condicionamento, vambora. Hoje eu quero voltar a jogar futebol e não pela parte financeira. Lógico, não vou ser hipócrita de falar que, porra, que se der certo daqui um ano, dois anos eu não vou estar ganhando dinheiro. No futebol que a gente sabe que ganha dinheiro fácil e rápido. Lógico, isso pode acontecer. Mas não é esse o meu maior, as minhas maiores motivações, né. Igual eu te falei, eu tenho um filho de seis anos e agora ele começou mexendo no celular, sabe já ler, tá, vê vídeo no YouTube. Ele começou a me perguntar, pai, por que você não jogou futebol mais? Por que você parou? Pai, você era amigo do Neymar? Você não sei o que lá? Pai, você jogou no Santos. E aí me deu uma motivação de querer voltar a jogar, pra ele me ver jogando, sabe. Não pra ele ficar só vendo coisas que ele vê na internet, que a gente sabe que tem muita coisa que o pessoal fala lá que não é a verdade. Então me motivou. É uma das minhas maiores motivações disso, mostrar pra ele que, pô, filho, você pode fazer o que você quiser. É, independente do tempo, independente se passou tanto tempo ou não, você pode, você consegue, basta você querer. Futebol, fama, dinheiro, tudo passa. O que importa é a gente estar bem, estar feliz, com saúde, todo mundo. E vamos pra cima. Vai, prendi. Muito da hora, pra gente poder contar a tua história, principalmente você contar a tua história. Tua história é inspiradora, uma história legal, demais assim. Você é um moleque que é vencedor. Vencedor não é o cara que tá jogando na Europa, nem nada. Aquela pessoa que você é, nunca deixou de batalhar, nunca deixou de acreditar. Você é um puta do exemplo, moleque. Acredita nos seus sonhos, batalha, nunca é tarde pra recomeçar se precisar. E o mais importante, cabeça, estuda, obedeça seu pai, sua mãe, fé em Deus. E o resto a gente corre atrás, tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Fala pra deixar o like e se inscrever. Se inscreve no canal, dá o like e segue no Instagram também, arrobageã.xera. E é isso aí, vamos pra cima. Tô com a areia no olho ainda.